O artigo 362 do Código de Processo Civil fala que a audiência pode ser redesignada quando por algum motivo o justo à parte ou alguém que deva participar do ato não possa comparecer. E lá no parágrafo 1º desse dispositivo fala que esse impedimento de participar tem que ser comprovado até antes do início da audiência, sob pena do juiz praticar efetivamente o ato. O problema é que na prática, às vezes não dá tempo, não é possível fazer essa comunicação antes da audiência começar. Imagina que você está indo ao fórum participar da audiência e simplesmente você sofre um acidente de trânsito, seu carro quebra, não tem como você comunicar ao juiz antes da audiência iniciar. Aliás, é claro que você sempre vai tentar fazer essa comunicação ligando no cartório, avisando que alguma coisa aconteceu. Mas caso não seja possível, você tem que fazer essa comunicação por escrito o mais rápido possível, assim que for possível. Imagina então que você sofre um acidente de carro, é levado para o hospital e no dia seguinte você tem alta, no dia seguinte você já vai protocolizar um pedido, uma informação e um pedido de redesignação. E vai mostrar para o juiz, através de prova, tudo aquilo que aconteceu. Isso vale também para as audiências por videoconferência. Imagina que antes de começar a audiência, simplesmente o seu sinal de internet cai, você não consegue acessar, faça a comunicação do impedimento o mais rápido possível. Ligue no cartório, peça para certificar que você está lá do outro lado da tela tentando entrar, mas a operadora simplesmente não manda sinal de internet, você não tem como participar do ato. Quando você mostra o mais rápido possível, ou antes, ou depois, o seu impedimento, você mostra sua boa fé processual e a chance do juiz redesignar o ato é muito maior. Espero que você agarre essa dica e coloque ela em prática. Um abraço.